Música Que realmente Deus possa continuar realizando seu propósito em sua vida E declamando uma chuva de bênçãos e prosperidade Que o Senhor Jesus Cristo, Xuxa, abençoe realmente sua vida Eu tive um problema muito sério na minha voz, Sr. Rom Quase perdi minha voz E eu tinha 5% de voz Até me emociono quando falo isso porque Foi algo vivo e real que Deus fez na minha vida Eu falo porque eu pude provar do poder de Deus na minha própria vida E enquanto os médicos disseram pra mim Que talvez eu não pudesse nem mais cantar Eu dobrei meus joelhos E eu disse, eu tenho um Deus E eu tenho voz pra louvar e pra engrandecer o nome do meu Deus É porque Jesus Cristo me restaurou E Ele me restaurou por completo Quando Ele chegar aqui Mas eu tenho certeza que Ele é muito especial pra Deus Uma pessoa muito especial pra Deus E a gente vai cantar essa música agora pra vocês Que se chama Deus é Maior E tenho certeza que vai tocar a fundo no coração de vocês Então eu quero chamar aqui pra vocês Xande O Deus é maior que o meu problema É maior que o meu dilema O Deus é maior que o meu Deus O Deus é maior que o meu Deus Ele é um Deus de maravilha Faz da dor um sorriso Porque Ele é maior Ele é maior que o meu Deus Glórias a Deus Aleluia Deus te abençoe sempre Louvado seja o Senhor Jesus Cristo de nós Parabéns A música depois que ela já estava cantando Assim, sendo tocada em rádios Que não é do segmento evangélico Aí os grupos de parágrafos começaram a gravar Tocou uma vez na casa, cara, arrepiou todo mundo Eu entro na internet e clico no meu nome pra ver o que que tá acontecendo Tem gente que coloca coisas boas Tem gente que faz maldade E eu ouvi lá Regis Danes na Parada Gay E colocaram a minha música com a minha voz em remix E roubando o som lá Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia Então a música tá chegando onde tem que chegar mesmo, né? E eu ouvi lá Regis Danes na Parada Gay E eu ouvi lá Regis Danes na Parada Gay E eu ouvi lá Regis Danes na Parada Gay Fala de mim, minha querida, este corpo, minha estrutura, ela será toda a sua vida. Se eu ensinar essa idade, eu não quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu ser maldito. Mais um milagre, meu amor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, ela será toda a sua vida. Se eu ensinar essa idade, eu não quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu ser maldito. Mais um milagre, meu amor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, ela será toda a sua vida. Mais um milagre, meu amor, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, eu não quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu ser maldito. Mais um milagre, meu amor, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, ela será toda a sua vida. Mais um milagre, meu amor, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, eu não quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu ser maldito. Mais um milagre, meu amor, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, eu não quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu ser maldito. Mais um milagre, meu amor, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, eu não quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu ser maldito. Mais um milagre, meu amor, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, eu não quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu ser maldito. Mais um milagre, mexe com minha estrutura, eu não quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu ser maldito. Mais um milagre, mexe com minha estrutura, eu não quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu ser maldito. Sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Só vocês. Sou feliz, sou. Rapaz, quem você pensa em ter no mundo, eu também penso em mim. Tristeza e desilusão, foi tudo o que engordi. Chumei a vida, esqueci tudo e dá até a terra, eu também penso em um milagre, eu também penso em mim. Amor a verdade e santa, eu tenho certeza que o Senhor é meu ser maldito. É tipo a vida e santa, eu tô dizendo que eu quero, eu quero, eu quero. Música Vem o blog com o Tiogo Dom Doce, completando 10 anos do carnaval, amanhã mais um dia, Alexandre vai participar com a gente na nossa rainha, e depois fez o show com passeio público, não, no espaço infantil, lá no Pernambuco. Legal, e como está o carnaval para você esse ano? Está curtindo muito? Eu vi que você trouxe seus filhos no baile infantil da Daniela, né? Exato, trouxe aqui a Daniela que tem uma preocupação grande, uma consciência de fazer a frente com as crianças no horário para elas, e no dia diferente, a gente presta aqui na quarta-feira. E eu sou madrinha do baile da Daniela Mercury, e o nosso blog que tem um horário também para os filhos para as crianças. Acho que nós, pais, temos que ter essa consciência de levar os nossos filhos no horário dele, para curtir a menina. Legal! Legal! A CIDADE NO BRASIL